Opa, e aí beleza? Kyo na área. Hoje vou mostrar aqui um gameplay do J-Box. No caso, como vocês devem ter devido pelo título do vídeo, é o All Kamen Rider, Rider Generation 2, de Nintendo DS. No caso, o jogo também está disponível para PSP, e no caso aí, o jogo é jogado em dupla, entre aspas, porque você escolhe um Rider, e, peraí que eu vou dar uma paradinha aqui na gravação, desculpa a interrupção, o jogo é jogado em dupla, você joga com um Rider, e seleciona um parceiro, Aí, no caso, eu estou jogando com o Foros, e o meu parceiro é o Meteor, que é o Ryusei Sakuta. O Sakuta, se não, não estou lembrado da pronúncia, porque faz um tempinho que eu terminei Foros. Aí, no caso, o jogo é um beat'em up, igual ao anterior, e ele tem algumas melhoras gráficas de ventilação ao seu antecessor. Aí, no caso, eu vou trocar de forma, no caso, eu estou utilizando o Ay, e ele, no caso, para você trocar de forma, você necessita de determinados pontos, que vai adquirindo, conforme vai avançando o jogo, essas moedinhas aí que você recolhe. Aí, no caso, eu mudei para o Lex States, a forma eletrica que ele tem uma espadinha maneira. Vamos seguir em frente aí, agora vamos aparecer. Mais alguns membros da Shocker para espancar. O jogo, ele é sequência do All Kamen Rider Rider Generation, lançado pela Nintendo DS, no ano passado. No caso, o dia 30 agora é nesse mês, vocês vão ler uma análise desse jogo que eu acabei de citar. Ah, é no JBox, então fiquem aguardando aí. E... bem... é... Ah, faz um tempo que eu não faço vídeo de gameplay. Ah, muitas vezes vocês podem ver que eu tomei a barba chibacado, é porque... Na hora de gravar o vídeo, ficou... O jogo tava rodando um pouquinho lento. Mas... Aí, na hora do vídeo rodar, ele tá... belezinho. Aí eu tô espancando alguns... Alguns riders... Alguns riders, ó. Tô espancando alguns... Alguns Worms, os inimigos de... Kamen Rider Kabuto. Enfim. Aí eu vou deixar vocês curtindo um pouco o jogo, daqui a pouco eu volto a comentar. Agora eu tô mudando aí pra... Não, não, não. Não vou deixar vocês curtindo com porcaria nenhuma. Vou ficar falando aqui até o vídeo acabar. Aí, no caso, eu mudei para Fire States, ou seja, a Forma de Fogo. Não, não. A forma de ficar aqui até o lado. Não tem uma diferença nos... Um... No... Como é que eu posso dizer? Um cosmopolite. Quem é que eles saem aqui? Não, não. Não, não. É... A minha internet tá uma porcaria. Aí agora eu vou mudar aqui para... Magneto States. O Magnetic States é uma forma de ataque a distância, mas ainda com coisas magnéticas. Agora eu estou voltando para a forma básica e vamos seguindo em frente aí. Os atores conseguiram dublar os seus personagens, outros não. Aí no caso eu terminei a primeira fase. Aliás, a primeira parte da primeira fase. Aí no caso eu desbloqueei o Faz e o Kaisa. Só que eu falo Kaisa, mas se escreve K com Caixa, com X. Mas a leitor é Kaisa mesmo. Aí agora eu vou para o segundo trecho da primeira fase. Eu vou escolher o Forza e como parceiro o Kaisa. Também conhecido como um dos riders mais boom, mais pela sacos da história da humanidade. Personagem extremamente inútil na série dele. Apesar do jogo ser em japonês, ele não precisa de muito entendimento para ser jogado não. Afinal, é só espancar todos os medientes que aparecerem pela sua frente. Mas aí no caso vai aparecer uma novidade em relação ao jogo que é os mestres gigantes e tridimensionais. no outro jogo, para quem não jogou. Talvez se vocês deixarem nos comentários do JBOX. Eu faça um gameplay do primeiro ao Kamen Rider. E talvez até do Kamen Rider Dragon Knight do EPS também. No caso, para vocês bem-lhe, eu acho que eu faço errado. Daqui a pouco eu vou usar um item de cura, porque o cara está apelando. Me curei. Aí agora vamos continuar a porradaria contra o mestre. Contador mostra 42 juízes. Usei um Rider Kick. Enfim! O cara usou o... E o Kaisa usou o... Como é que é o nome? Enfim, ele usou o finisher dele, que eu esqueci. Que eu esqueci como é que se fala na série. Pois é, também faz um tempo que eu não assisto o que ele faz. Aí agora eu desbloque... Estamos chegando mais ou menos no final do vídeo. E eu desbloqueei o Ryuki e o Knight. E agora eu vou utilizar eles no terceiro trecho da fase. Em relação ao primeiro jogo, ele não tinha esse lago. O Ryuki, seu partner Rider. Em relação ao primeiro jogo, ele não teria alguma coisa. Mas, nos faz mais escravo. Se o Ryuki do Ryuki está em relação ao primeiro jogo. E esse primo jogo, você vai jogar o Ryuki. E hoje, você vai jogar o Ryuki por baixo. Não é o Baby nº. E o Ryuki do Ryuki. Com certeza. O Ryuki do Ryuki do Ryuki, ele melhorou um pouco. E a? É o Ryuki do Ryuki do Ryuki. Que eu acho que ele não são... É o Ryuki do Ryuki do Ryuki do Ryuki. Ele ainda tem o Finisher na forma Survive, mas ele não tinha o Rider Kick. Quando eu tiver um tempinho direito, eu vou jogar um pouco melhor para explorar um pouco mais os recursos do jogo. Não é grande coisa, mas, pelo bem, pelo bem, é algo que vale um pouquinho do seu tempo. No caso, assim como o primeiro jogo contou com o Force como Rider Secreto, esse aí conta com o Wizard como Rider Secreto do jogo. E se eu conseguir fazer o emulador de PSP funcionar, quem sabe não faça um gameplay do... E o novo Camera Rider que saiu, Show Climax Heroes. Enfim, caso vocês queiram do outro gameplay de um jogo mais... antiguinho... Talvez até mesmo de algum que já tenha tido um análise lá no J-Box, pode deixar também nos comentários a sugestão. Ainda falta um pouquinho de conteúdo na fase, ou seja, terminar o vídeo. Então, eu estou enrolando aqui, aí agora vocês vão ver a animação aqui melhorou um pouquinho. Aliás, a animação do jogo melhorou bastante em relação ao primeiro jogo. E agora? Vamos? Agora não só o... O Rider tem o Fleischer também, como o parceiro também entra na forma a que eu não falo com o... No final de vocês! Tenha que ver o assunto, entreguem! E também vou deixar aqui valendo uma enquete nos comentários até o dia 26 ou 27 por aí, ou assim, aliás, até o dia 25, final do dia 25, para ver qual jogo deve ser analisado, deve sair análise no dia 6 de janeiro. As opções como eu cheguei a citar no Twitter são, é, Dynasty Warriors Gundam 2 ou Neo Geo Battle Coliseum, ambos de PS2. O vídeo está chegando ao final, quem curte o game pode dar um joinha aí em cima ou embaixo, dependendo de onde você estiver vendo o vídeo. E pode compartilhar o vídeo aí para poder ajudar o vídeo a ter mais views e me ajudar a ficar com ele, já que até agora eu não ganhei uma Mariola com o J-Box. E aí, galera, o gameplay do Kyo vai ficando por aqui, e no caso aí, no final da fase, eu desbloqueio o Kamen Rider Ichigo e o Nigo. Até a próxima. Ui. Tchau, tchau, tchau.